Ah, vamos lá mais uma partida. Ah, vamos ver o que vai acontecer aqui. Que maravilha, que alegria. Eu nunca joguei com a Shiki, tá? Então, eu não sei o que eu vou conseguir. Deixa eu vir pra cá que escondi alguém aqui. Olha que Shiki, legal. Nossa, que susto! Nossa, a Shiki quer... Nossa, a Shiki quer me comer inteiro. Olha isso, a Shiki quer me comer. Ah, não. Nossa, que bom no couro. Nossa, cara, Shiki é muito ruim. Ai, eu quero aprender, eu quero aprender. Eu tenho que mudar a partida. Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu treinar um pouquinho com a Shiki. O que que é isso? Que legal. Gostei. Isso aqui é muito bom pra você fugir. Olha isso. É muito bom mesmo. Eu não sei que você quer atacar alguém de surpresa, de surpresa. É, muito bom. Vamos testar isso aí, né? Vamos ver se isso é bom mesmo. Nossa, dá dano aí, velho. Nossa, que bom. Olha isso. É, ainda é tão bom como eu pensava, né? É, ainda não é tão bom assim, não. Essa Shiki é muito ruim. Eu sei que eu tô na forma de assim, eu sou ruim mesmo. Não sei. Ah, agora eu tô muito bicho, né? Ah, agora é verdade. Esse tá melhor. Uau, se eu não transformar, fica melhor. Segura aí. Ok. Ai, eu acho que o pessoal vai ficar melhor. É, Shiki é muito ruim. Eu achei que vive no Halloween. Nossa, a culpa dela. Nem parece que é a da escola do bem, né? Nem parece que é a da escola. Parece que é daquela que é a escola do mal, zumbi, que é a da Ravidon. Realmente parece. Nossa, tem como levar a frente aí. Eu quero ter uma conquista profissional de stripper. Nossa, eu já ganhei uma conquista de uma profissional de stripper, que nem queria. Olha o chique. Chique não é tão chique assim também, né? Hum, obrigado. Tchau.